e o salão graça e paz eu sou pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela tua vida você que está enfermo você que está doente eu vou apresentar a sua vida a Deus eu vou estar orando por você e Deus vai eliminar toda doença todo mal que o inimigo tem colocado em sua vida em nome do Senhor Jesus todo tipo de enfermidade todo tipo de doença vai sair da sua vida em nome do Senhor Jesus você vai ser curado você vai ser liberto no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra-rema para a sua vida que se encontra em Mateus capítulo de número 20 a partir do versículo de número 29 que diz assim e saindo eles de Jericó seguiu o grande multidão e eis que dois cegos assentados junto do caminho ouvindo que Jesus passava clamaram dizendo Senhor filho de Davi tem misericórdia de nós e a multidão os respondia para que se calassem eles porém cada vez clamavam mais dizendo Senhor filho de Davi tem misericórdia de nós e Jesus parando chamou-os e disse que querês que vos faça disseram-lhe eles Senhor que os nossos olhos sejam abertos então Jesus movido de íntima compaixão tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram amém e amém Jesus saindo de Jericó dois cegos começaram a clamar a ele e todos mandavam aqueles cegos se calarem ficarem quietos e aqueles cegos continuavam clamando com cada vez mais com voz mais alta chamando a atenção do Senhor Jesus para que o Senhor Jesus tivesse misericórdia deles e o Senhor Jesus parou e foi até eles chegando ali na frente deles perguntou para aqueles dois cegos que queres que vos faça e aqueles dois cegos responderam que queriam ver queriam enxergar e Jesus movido de íntima compaixão tocou-lhe os olhos e aqueles dois cegos foram curados aqueles dois cegos passaram a enxergar aqueles dois cegos receberam a glória de Deus em suas vidas assim é um milagre que acontece conosco nós temos que clamar buscar a Deus para que Deus se manifeste o teu poder sobre as nossas vidas para que Deus manifeste o seu poder sobre o nosso corpo aqueles dois cegos não tiveram vergonha aqueles dois cegos clamaram a Jesus porque eles sabiam que aquele que estava passando ali poderia resolver o problema deles que o milagre estava perto deles e eles não poderiam perder aquela chance aquela oportunidade muitas vezes nós perdemos a chance muitas vezes nós perdemos a oportunidade da nossa vida e Deus ele quer mover o seu poder sobre a tua vida e te curar como curou aqueles dois cegos muito simples muito fácil mas eu quero trazer outra passagem para você refletir um pouquinho mais que se encontra evangelho segundo João capítulo 20 versículo de número 30 em diante que diz assim Jesus porém operou também em presença de seus discípulos muitos outros muitos outros sinais que não estão escritos neste livro amém e amém aqui no evangelho segundo João capítulo 20 versículo de número 30 diz que o Senhor Jesus operou muitos milagres muitas maravilhas muitas maravilhas que não são relatados aqui na bíblia na palavra de Deus por ser muitos por ter que escrever demais então pegaram e relataram aqueles milagres mais eminentes na opinião deles mas foram feitos muitas obras foi feito muitos milagres demônios foram expulsos doenças foram tiradas o Senhor Jesus fez milagres prodígios e maravilhas e até hoje continua fazendo em nossas vidas basta nós crermos e acreditarmos no que o Senhor e salvador Jesus Cristo pode fazer e neste momento eu vou estar orando e estar orando apresentando a sua vida a Deus e um milagre vai se mover em sua vida e você vai ser curado desta doença deste mal desta enfermidade sendo ela espiritual ou carnal Deus vai te curar em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de de notificações para você não perder nenhuma oração aqui do canal deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube fecha os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo meu Deus e meu pai em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença neste momento pai eu te apresento a vida desta pessoa esta pessoa que está doente esta pessoa que está acometida com uma enfermidade em nome do Senhor Jesus toda doença todo mal tudo que tem assolado a vida da vida desta pessoa vai saindo agora vai caindo por terra agora em nome do Senhor Jesus toda dor toda doença maligna enviada cai por terra agora sai da vida desta pessoa agora no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus toda doença do nome do Senhor Jesus toda doença que está localizada nas pernas nas pernas bate em retirada agora vai saindo das pernas da barriga da vida desta pessoa toda doença localizada nas pernas localizada nas pernas na coluna sai agora em nome do Senhor Jesus todo mal em nome do Senhor Jesus todo mal bate em retirada agora sai da vida desta pessoa agora das costas dela bate em retirada agora em nome do Senhor Jesus toda doença que se encontra nos pernas structuredada em girada daí dois outros braços bate em retirada agora vai saindo da vida desta gente agora vai saindo da vida desta pessoa agora você que se localiza na cabeça você que se localiza na cabeça você que foi enviado para afetar a cabeça desta pessoa eu te repreendo em nome do Senhor Jesus todo toda doença, todo mal, tudo que tem assolado a vida desta pessoa, bate em retirada agora, vai saindo da vida desta pessoa agora, toda obra feita para que esta pessoa se adoeça, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, você espírito de doença, bate em retirada agora, sai agora em nome do Senhor Jesus, pegue tudo que é seu, bate em retirada agora em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus faça a restauração sobre a vida, sobre a família desta pessoa, que o Senhor traga calmaria, tudo que foi perdido, toda a esperança que foi perdida, Pai, que o Senhor faça a restauração em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço, amém? Receba o milagre de Deus em sua vida, receba o poder de Deus em tua vida, Deus te curou, Deus já manifestou o poder em sua vida, tome posse no milagre de Deus em tua vida, em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários, o seu testemunho, se inscreva aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe. Amém.